Bem-vindos a Budag Nerd! A gente vai conferir o que rolou na San Diego Comic-Con 2018, então fica ligado aí! Bom, pessoal, a gente vai falar aqui sobre os destaques de cada dia da Comic-Con e todos os trailers das séries e filmes que a gente citar aqui, a gente colocou na descrição do vídeo pra vocês. Então a gente vai começar com o primeiro dia da Comic-Con. Então é o seguinte, começou então com a DC, né, ela revelou o primeiro trailer dos Novos Titãs, que me parecia ser uma série bem legal, e vai ao ar quando o serviço de streaming DC Universe for ao ar em agosto, nos Estados Unidos. E na Esquerda Diego, que foi um evento da Warner e da New Line Cinema, a gente pôde ver um pouco da sequência do filme It, né, que é o It capítulo 2, e ali deu pra ver já um grupo de crianças, agora já adultos, ainda assombrados pelo palhaço Pennywise, né? Pena que essas imagens foram só pra quem tava lá, então a gente ficou muito curioso, até porque essa sequência vai contar com a Jessica Chastain e o James McAvoy. Então imagina, vai ser uma loucura. Filmão, né? E no painel da Fox, o diretor e o elenco, eles falaram sobre o novo filme do Predador. Deu ali pra ver no painel algumas cenas desse novo filme, e um cartaz sinistrão com umas caveiras, assim, formando a cara do Predador, né? As cenas não foram divulgadas pro pessoal que não foi ao painel, mas o cartaz é esse que a gente tá colocando aqui na tela. E a previsão é pro dia 13 de setembro a estreia. Então, claro, é aquele filme pra juntar uma galera aí pro cinema, e é claro que aqui no canal a gente vai fazer análise desse filme. E nesse primeiro dia deu pra conferir também o trailer daquela série Mayans MC, que é o spin-off da série Sons of Anarchy, dos motoqueiros, né? Eu tô bem curioso com essa série, parece ter bastante ação, assim. Então, claro, a gente vai conferir, né? E teve também Star Wars The Clone Wars. Então a Disney anunciou a continuação daquela animação que passou em 2008 a 2015, né? Sobre as guerras clônicas, então, assim, a gente ficou bem animado. É, a ideia aqui é fazer uma temporada com 12 episódios pra concluir essa história das guerras clônicas, né? E a Disney vai lançar o serviço de streaming, provavelmente agora no ano que vem, e essa série, então, ela vai estrear nesse serviço novo de streaming, né? Então, vamos conferir essa série também. Rolou também painel sobre a 13ª temporada de Doctor Who. Então a atriz Judy Whitaker acabou falando um pouquinho sobre como vai ser interpretar a 13ª doutora da série. E olha só, vai ser a primeira vez que uma mulher vai interpretar o papel do doutor, né? Então eu tô bem curioso. Eu sei que muita gente aí também é fã de Doctor Who e tá esperando muito essa série, né? Essa temporada nova vai rolar agora em 2018, mas ainda não tem uma data pré-estreia, né? Então vamos ter que esperar. Aí foi liberado também o trailer do Dragon Ball Super e os fãs de Dragon Ball ali enlouqueceram na Comic Con, né? E o nome vai ser Dragon Ball Super Broly, que vai estrear aí no Japão dia 14 de dezembro. E a DC anunciou também uma nova série sobre a personagem Sideral, que é a Stargirl, né? E essa série vai estrear no novo serviço de streaming da DC, que é o DC Universe. É, e o criador, que é o Geoff Jones, ele acabou falando um pouquinho da importância dessa personagem pra ele, já que a inspiração foi a irmã que morreu. Então ele passa uma mensagem bem interessante ali sobre a personagem. É, eu fiquei curioso com essa série, parece bem boa. E a Netflix também anunciou a segunda temporada de Punho de Ferro. E eles falaram que vai ter umas melhorias aí na coreografia de luta e tudo, vamos ver. É, deu pra ver um pouco a nova vilã da série. E eles anunciaram que vai estrear essa segunda temporada no dia 7 de setembro. E um dos momentos mais descontraídos desse primeiro dia foi o painel da Brooklyn Nine-Nine. E teve ali um vídeo com o Terry Crews e o elenco brincando um pouco com o cancelamento da série, que acabou não ocorrendo, né? Porque a série foi resgatada. E anunciaram a sexta temporada com 13 episódios pra 2019. Então vamos ter mais de Terry Crews por aí. Deu pra conferir também o trailer da série Night Flyers, baseada na obra de George Martin. E ela passa no espaço, né? É, aqui a gente vê a Terra prestes a ser destruída. E um grupo de exploradores é enviado pela nave Night Flyers pra tentar encontrar uma nave alienígena que deve ter a solução pra salvar o planeta Terra. E nos Estados Unidos vai passar no Sci-Fi, no Brasil, no Netflix. Só que assim, a gente não tem data certa ainda. A gente sabe que é pra 2018. Mas tô esperando demais essa série. Tem tudo pra ser uma super série pra gente assistir. E a gente viu o trailer da quarta temporada de Better Call Saul, que é um spin-off de Breaking Bad, que vai estrear no dia 7 de agosto. É, pelo que deu pra ver, essa nova temporada vai alcançar o Breaking Bad nos acontecimentos ali da narrativa. Então pra galera que curte Breaking Bad, um ótimo programa agora, né? E no segundo dia da Comic Con foi divulgado o trailer do Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald, que é esse cartaz que tá aparecendo aqui na tela. E a Warner divulgou que no dia seguinte seria liberado, então, o trailer. Então, realmente, pelo trailer tu vê que, assim, os efeitos especiais estão absurdos. Estão realmente muito bons. O pessoal pirou, né? Eu sei que tem uma legião de fãs aí esperando demais esse filme, como a gente também tá esperando, né? Então a gente colocou o link do trailer aqui na descrição. Teve um painel sobre Big Bang Theory. Então falaram, assim, que a nova temporada vai tá cheia de emoção. Lua de mel da Amy e do Sheldon. Então, assim, coração explodindo. E outro anúncio aqui na Comic Con foi a confirmação da quinta temporada do Vikings pro dia 28 de novembro, né? Deu pra ver pelo trailer que eles divulgaram que vai ser animal. E agora, pessoal, o momento mais triste da Comic Con. Quando o Andrew Lincoln, que fazia o Rick Grimes do Walking Dead, anunciou o que todo mundo tava especulando. Que, realmente, essa vai ser a última temporada dele. Não! Como que vai ser o Walking Dead sem o cara? É, eu quero ver. A gente imagina que, talvez, o Daryl vá assumir um pouco a liderança do grupo ali. E vai ser o protagonista da série a partir de agora, né? Mas vamos combinar, né? Que foi um baque, isso daí foi mesmo. Caiu uma lagriminha, assim, no cantinho do olho. E aí, sobre o trailer da nova temporada, né? Deu pra ver que a nova temporada vai tá animal, né? Vai ter muita coisa ali pra gente comentar, né? Ah, desde, assim, a briga entre as comunidades, o nenenzinho oriental da Maggie. Vai ter o Negan, assim, ó, de arrepiar. É que a gente é muito fã de Walking Dead. Foi sinistro ali que apareceram os sussurradores, que aparecem nos quadrinhos, né? E deu pra ver de relance ali nesse trailer. E teve um painel também sobre o spin-off da série, né? Que é o Fear the Walking Dead. E ali o elenco falou um pouco sobre a retomada da temporada, agora em agosto, né? É, assim, a gente ainda não tem um grande amor pela série. A gente começou a ver há pouco. E, assim, como a gente ama muito Walking Dead, a gente ainda tá, assim, se adaptando a essa série. Mas, assim, nessa nova temporada, eles falaram, então, que vai ter um deslocamento, né? Dos personagens de um estado pra outro dos Estados Unidos. E que vai ter um ou dois vilões novos. Então, vamos ver. É, nesse segundo dia da Comic-Con, deu pra conferir também o trailer da segunda temporada do Star Trek Discovery, né? E os produtores confirmaram que vai ter o Spock nessa nova temporada. E também anunciaram uma minissérie spin-off, Star Trek Short Tracks. Então, é uma série com quatro episódios de quinze minutos. E, em seguida, teve um dos momentos que eu mais curti do segundo dia da Comic-Con, e talvez de toda a Comic-Con, que foi o anúncio do trailer do filme Vidro, né? Eu que sou muito fã do M. Night Shyamalan, adoro os filmes dele. E esse filme aqui é uma continuação do Corpo Fechado e do Fragmentado. Bom, esse filme vai ter James McAvoy, Samuel L. Jackson, Bruce Willis. Pelo trailer, vai ser absurdo, absurdo esse filme. O filme vai estrear em janeiro do ano que vem, né? Então, a galera que também é fã do Shyamalan, vamos conferir juntos no cinema. E a Amazon divulgou o cartaz da série Belas Maldições, que é baseada na obra do Neil Gaiman. E ele, o showrunner e o roteirista dessa série, né? E pelo que deu pra ver, a série vai ter seis episódios e vai estrear ano que vem no serviço do Amazon Prime Video, né? A gente teve também a confirmação da segunda temporada de Cloak & Dagger. Então, pra quem assistiu e curtiu muito a primeira temporada, vai ter segunda, confirmado. E rolou um painel sobre uma série que eu tô esperando muito, né? Que é a Castle Rock, que vai estrear no serviço Hulu. Essa série é baseada na obra do Stephen King e o pessoal que tava lá no painel pôde ver o primeiro episódio com exclusividade, né? Que inveja. E tá previsto estrear dia 25 de julho do ano que vem. Então, assim, parece que vai reunir vários personagens de várias histórias do Stephen King numa mesma cidade, chamada Castle Rock. E olha só, essa série vai ter a C.C. Spacey, que pra quem não lembra é a Carrie, a estranha daquele primeiro filme original lá do Stephen King. A inesquecível Carrie. Bom, e pra quem curte Stephen King, as obras e os filmes, vai ser uma série inesquecível e imperdível aqui, né? Então, vamos conferir também. E no painel da Sony foi mostrado pra quem tava lá um novo trailer de Venom. Infelizmente, era só pra quem tava lá mesmo. Bom, o filme, ele vai ter o Tom Hardy, né? Ele vai estrear agora no dia 4 de outubro, né? Pelo que a gente já tinha visto de trailers, o filme parece bem interessante, né? Bem sinistro. Então, claro, a gente tá bem curioso pra ver. Eu sei que muita gente tá esperando esse filme também. Eu vou falar do dia 3. A Warner divulgou, então, o trailer de Godzilla 2, Rei dos Monstros. Com um trailer muito dinâmico, uma música ótima. E deu pra ver aquele clima de destruição na cidade, né? Aquelas criaturas gigantescas. Tem a Millie Bobby Brown, que é do Stranger Things, né? E pelo que deu pra ver, vai ser um filmão de ação, né? Tá com uma produção bem caprichada aqui. E no último dia da Comic-Con foi revelado o cartaz do filme, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui na tela. É, a única notícia ruim é que a gente vai ter que esperar esse filme até 2019, quando vai ser a estreia dele, né? Mas até lá vamos aguardar mesmo. E teve Mulher Maravilha 1984. E a Gail Guedes, que é a Mulher Maravilha esplendorosa, falou um pouquinho do papel dela no novo filme, né? Então vai ser show. É, a gente tá esperando muito esse filme, né? Porque o primeiro ele foi excelente, né? A Gail, ela detonou no papel. Ela realmente tá muito bem como Mulher Maravilha, né? Só que a gente vai ter que esperar bastante, né? Porque esse filme tá com a estreia prevista pra novembro do ano que vem. E nesse dia também foi finalmente divulgado o trailer do Shazam, né? Que eu tô esperando bastante, tem tudo pra ser um filmaço, tem uma cara de mega produção, né? Eu acho que a DC vai mandar muito bem aqui nesse filme. E ele vai contar a origem do Shazam, né? Então vai ter uma pegada meio ação, meio comédia, acho que vai ser bem legal. E em seguida teve outro filmaço, né? Depois de divulgarem o pôster do Aquaman, a gente teve acesso ao trailer do filme, né? E olha, deu pra ver um pouco ali de Atlântida, deu pra ver que vai ser um filme com bastante ação, né? Aí esse personagem é bem forte, né? O cara que fez o Khal Drogo lá do Game of Thrones é o Aquaman. E eu vou te dizer agora que ele vai ter o holofote todo pra ele, eu acho que ele vai brilhar muito. Porque lá no filme da Liga ele já foi muito bem. Então agora tem tudo pra ser realmente, assim, ó, algo muito marcante de todo o universo cinematográfico da DC. Tem cara de filmão, né? A gente teve um painel da CW também, né? E ali foram vários trailers divulgados, né? A gente teve a quinta temporada do Flash, um trailer divulgado. A quarta temporada do Supergirl. E a sétima temporada do Arrow, né? É, e teve também a quarta temporada de Legends of Tomorrow. E também o Legacies, que é um spin-off do Vampire Diaries. Então vamos ver, né? Vai vir muita coisa boa por aí. É, a Gabi que curtiu todos os Vampire Diaries, mesmo você que tá esperando bastante esse Legacies, né? E a gente viu o trailer de divulgação do Disenchantment, né? Que é a nova animação dos mesmos criadores dos Simpsons. E agora tem toda uma ambientação medieval aqui com várias referências a Game of Thrones, né? E vai chegar no Netflix dia 17 de agosto. Pelo jeito vai ter o mesmo humor ácido dos Simpsons. Então, assim, eu fiquei bastante curiosa. Porque se for no nível dos Simpsons, olha, já vão ter uma fã garantida. Parece bem divertido esse desenho, né? Então vamos conferir também. E agora vamos falar, então, sobre o último dia da Comic-Con desse ano. Que começou com o Supernatural, né? A gente viu ali que teve um painel pra divulgar a 14ª temporada do Supernatural. E mostrou algumas cenas dessa nova temporada. Só que essas cenas só foram compartilhadas com o pessoal que tava ali no painel, né? E a série volta pelo Warner no dia 11 de outubro. E esse trailer que foi divulgado pra fora do evento não trouxe muita novidade. Então a gente realmente vai ter que aguardar a estreia pra saber um pouquinho mais. E teve um painel todo sobre Riverdale, né? E aliás, quem quiser uma análise sobre a 1ª e a 2ª temporada de Riverdale, confere aqui embaixo a análise da Gabi. E já deu pra ver que vai ter mais um episódio musical no estilo que teve na 2ª temporada do Carrie Estranha. Então realmente eu me empolguei bastante com isso. Eu tô muito ansiosa pra próxima temporada. E o último destaque que a gente separou aqui pra vocês foi um painel sobre Legion, né? Onde foi divulgada a 3ª temporada da série Legion. Só que o trailer não foi divulgado pra fora do evento, né? Então infelizmente a gente não tem como compartilhar aqui com vocês. Bom, pessoal, esse foi um resumão do que rolou na San Diego Comic Con 2018. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do evento. Dá um like nesse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal. Que aqui a gente sempre posta novidades de filmes, séries, games. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí